Falando de uma maneira séria agora, acho que é uma pergunta que todo torcedor do Náutico quer saber. Você tem mágoa do Náutico devido a tudo que aconteceu recentemente agora? Rapaz, Carlos, sendo bem sincero, se você falasse que eu fiquei contente com a decisão deles, eu não fiquei. Eu acho que não houve coerência da maneira com que trataram, porque como eu vejo que o pessoal queria me parar. E o cara que vai dizer quem vai parar ou não, a hora que vai parar, sou eu. Enquanto Deus me dá força, eu vou continuar correndo. Então, todas as vezes que o Náutico... Me orgulho em falar que até hoje, até o presente momento, desde que eu estou no Náutico, a única luva que eu ganhei no Náutico foi de 500 reais. Então, todas as vezes que me chamaram para renovar, nunca demorou mais de dois minutos uma reunião. Então, essa aí não houve coerência por parte dos diretores. Mas tudo bem, tranquilo, cada um tem a sua maneira de pensar, de fazer futebol, se está certo ou errado daquela maneira. E a vida que segue. Como disse um diretor na volta do jogo do Vera Cruz, na van da direção, o negócio de... essa questão do Kuk tem que esquecer. Falou para o presidente. E eu fiquei sabendo isso aí. Tem que esquecer isso aí e agora o Kuk é passado. Só que o presidente disse, eu dei a minha palavra. No caso, se ele quisesse voltar, ele voltaria. Agora, claro, não nas condições que eles imporam. Que, para mim, os valores foram totalmente irrisórios, né? Para um cara que fez o que fez dentro do Náutico. Porque eu costumo dizer que quando a gente chegou... Hoje é muito fácil jogar no Náutico. Hoje é um paraíso. Quando a gente chegou ali, até as moscas a gente chamava pelo nome na sede. Nossa. Tinha só a turma do seu Isaac Barbosa, que continua lá até hoje. Alguns que eu sei, assim, o nome, né? Então, não tinha nada. E hoje não. Hoje, ali no Náutico, todo mundo entende de jogador, entende de se esse ou aquele joga futebol. Se esse ou aquele tem potencial ou não. Entendeu? Então, eu particularmente não me senti feliz, mas tudo bem. Fico tranquilo. O importante é que quando eu chegar em casa e quando eu ver o Arthur e quando eu dormir, a minha consciência, ela está tranquila. Porque, graças a Deus, eu nunca mostrei ingratidão ao torcedor e muito menos ao clube do Náutico. Qual é a sua idade hoje? Eu tenho 38. João, você se assume um cargo na diretoria do Náutico, fosse o responsável pelo futebol. Você renovaria com o CUC para 2010? A proposta que o Náutico fez, aí o CUC me corrija, se estiver errado. Primeiro tentaram colocar como diretor de futebol de base, não é isso, CUC? Isso. E depois fez uma proposta de salário. Aí, se houve um acordo para desperdiçamento pernambucano e uma redução de salário de cerca de 70%, se eu não me engano. Não, o salário foi totalmente errosório. O que me ofereceram, para não mentir, o pessoal que chega em mim, eu falo. O salário foi, até para mim, eu sinceramente, claro que nos padrões do futebol, o negócio de repente, claro, a gente tem que diferenciar um trabalhador do jogador de futebol, que é o valor totalmente diferente. Agora, o valor que me ofereceram de 8 mil reais não existe. Entendeu? Nem o... Eu acho que o menino do Júnior subindo, que se preze, ele ganha 8 mil reais. Eu não pedi um salário estratosférico de 40, 50, nem 60 mil. E pedi para que deixassem o mesmo. Agora, é aquilo que eu estava... Para completar o meu raciocínio, Carlos, eu quando chego em casa, a minha consciência está tranquila. Porque eu me dediquei 8 anos, única e exclusivamente ao Náutico. Eu poderia, muitas vezes, até 2007, ter ido para o esporte, sem dúvida nenhuma. Agora, não, eu preferi ali ficar no Náutico, estava habituado, em casa. E teve muita... Teve um cara do Hexa, um cara que conquistou o Hexa pelo Náutico, ele disse que um dia... Aí eu falando em valores, negócio, ele pediu o que eu fazia com o dinheiro, aí a gente entrou nessa questão. Eu disse, não, eu guardo esse negócio de luva, que tu faz o quê? Eu falei, eu nunca ganhei luva aqui dentro do Náutico. Aí, simplesmente, ele disse para mim, ele virou para mim e disse, bom, hoje tu nunca pediu luva aqui dentro do Náutico. Agora vai chegar o dia que os caras não vão te dar uma satisfação e vão te mandar embora. E aí eu vou te ligar. E esse cara me ligou. O dia chegou mesmo, né? E daí ele disse, está vendo como esse dia chegou? Eu falei, não, verdade mesmo. Mas eu, graças a Deus, a minha consciência está tranquila. Eu gosto muito do torcedor, torcedor que chega para falar comigo, eu explico a situação, porque muita gente questiona. Eu explico a situação, como é que foi, com pontos e vírgulas, tudo no mesmo lugar. O que eu pedi, que era a mesma coisa, não ia ser um valor que ia quebrar o Náutico o ano inteiro. Então, eu, para ganhar um salário no Náutico alto, como eu ganhava em 2004, eu tive que fazer muito pelo Náutico. Eu tive que ganhar três títulos pelo Náutico. Eu fui artilheiro duas vezes, mais a Copa do Nordeste, fui campeão. Cheguei, todo mundo sabe sobre desconfiança. E eu conquistei. Eu conquistei com muito trabalho, conquistei com muito esforço e, principalmente, dignidade. Dignidade não passando por cima de ninguém e procurando o meu espaço. Mas, hoje, como os valores mudam, hoje, para você ver, o jogador para chegar no Náutico, ele não precisa fazer nada para ganhar 40 ou mais reais. Porque houve uma mudança até no mercado também.